Opa, tudo certo? Chegamos no sabadão, final de semana, 7 de outubro de 2023 e na edição de hoje do análise de notícias internacionais vou te contar que a Polícia Federal prendeu o coiote contratado por casal, morador do interior de São Paulo, casal desaparecido na fronteira México-Estados Unidos. Te conto tudo a partir de agora, um coiote, o famoso traficante de pessoas que teria sido contratado por um casal de Ribeirão Preto no interior paulista que desapareceu ao tentar a travessia ilegal México-Estados Unidos foi detido em uma operação da Polícia Federal deflagrada na sexta-feira dia 29 de setembro. A Polícia Federal de Ribeirão Preto realizou a Operação Borderless, uma operação com o objetivo de investigar uma associação criminosa relacionada ao crime de imigração ilegal para os Estados Unidos. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As ações ocorreram nos estados de Goiás, Minas Gerais e Pará. Durante a operação, um homem foi preso em Goiás, suspeito de ser o chamado coiote, figura responsável por operar a travessia ilegal. Segundo a Polícia Federal, ele teria sido responsável pela travessia que deu errado e levou à morte de Rayane Samira dos Santos e Daniel Samourão Almeida, casal de Ribeirão Preto. A investigação da Polícia Federal teve início depois que o casal de Ribeirão desapareceu após deixar o Brasil rumo ao México para tentar uma travessia ilegal de barco aos Estados Unidos no ano de 2021. Os namorados, que não foram encontrados até agora, teriam contratado um coiote para fazer a travessia. Porém, no momento da travessia que aconteceu no dia 12 de março de 2021, por via marítima entre Tijuana, no México, com destino a San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, o barco naufragou. Os corpos do casal nunca foram encontrados de forma a presumir o óbito dos brasileiros. Segundo o relato da amiga Beatriz Isabela, na época, Rayane Samira dos Santos, de apenas 23 anos, viajou com o marido para o México no dia 10 de fevereiro. E a travessia foi feita somente em 12 de março, mais de 40 dias depois. Desde então, eles não se comunicaram mais com as famílias. A investigação, ainda de acordo com a Polícia Federal, permitiu identificar o coiote brasileiro contratado para operacionalizar a travessia, bem como outros investigados que atuam como laranjas para guardar o dinheiro do esquema em suas contas bancárias, além de promover a lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Foram apreendidos também celulares, computadores, quatro carros, três motocicletas e uma arma ilegal. A Polícia Federal destacou que as condutas de associação criminosa e promoção de imigração ilegal têm penas que podem atingir oito anos de prisão. Olha, eu entendo também que ele poderia ser indiciado além da conduta de associação criminosa e promoção de imigração por duplo homicídio culposo. Ué, se ele induziu, se ele levou, se ele disse que conseguiria entregá-los numa travessia marítima entre Tijuana e San Diego, entregá-los sãs e salvos no destino, ele também pode ser enquadrado aí. Estou me lembrando, vendo isso aqui, oito anos de prisão, né? Diante de uma operação da Polícia Federal, borderless, uma prisão, além das apreensões, enfim, associação criminosa, promoção de imigração ilegal, um problema que culminou na morte de dois jovens. Estou lembrando de um caso agora, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, de uma senhora que foi encontrada dentro de um dos prédios no dia 8 de janeiro, fugindo das bombas de efeito moral lançadas pelos helicópteros e pelas forças de segurança pública. Ela, 57 anos, problemas no ombro, nos joelhos, enfim, se escondeu dentro de um dos prédios e tudo o que encontraram da senhora foi uma garrafinha d'água, né? O material genético dela só estava numa garrafinha d'água encontrada no chão de um dos prédios e a senhora, de 57 anos, que cuida de um cidadão com problemas psiquiátricos comprovados, duas meninas menores, né? Que ela tem a guarda por conta da situação dos pais que são usuários de droga e tem, além desses três, mais duas filhas, esta senhora foi condenada a 14 anos de prisão no Brasil. Algo desproporcional. Mas, enfim, falando dessa situação da Polícia Federal e desta operação, nós falamos da Rayane e do Daniel, casal de Ribeirão Preto, 23 anos de idade, uma vida toda pela frente, e quando eu digo isso, embora pareça ser clichê, eu faço a seguinte análise. Havia tempo de sobra para um planejamento adequado para uma ida segura e legal para os Estados Unidos. A gente não está falando de ninguém que vai recomeçar uma vida perto dos 40, 50 anos nos Estados Unidos. Não, nós estamos falando de dois jovens. Poderiam encontrar caminhos via intercâmbio, via outros projetos, programas, enfim, mas não. Optaram pelo atalho. Só que o atalho previa uma travessia marítima e, em função das condições do mar, na ocasião, o barco naufragou. E a família da Rayane e a família do Daniel não conseguiram enterrar os seus entes queridos até agora. Os corpos jamais foram encontrados. Olha a situação, o risco que se corre quando se decide pelo atalho. Se você tem condição de planejar, planeje. Mas leva tempo? Sim, claro que leva. Mas gasta dinheiro para você contratar um coiote e também gasta. A gente está falando algo em torno de 30 mil dólares para contratar um coiote. E tem pessoas que ainda não entenderam, fazendo as contas, com um bom planejamento, que esse valor pode ser muito menor, contratando o caminho, fazendo ou percorrendo o caminho legal e sem a dor de cabeça, fora o risco de perder a vida. Bom, deixa eu te dar uma dica hoje. Afinal de contas, Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados, vem sempre com dicas valiosas para você. Uma pergunta, você teve o seu visto americano negado e quer saber o motivo? É hora de clicar na dica de hoje e acompanhar o vídeo com Daniel Toledo. Por aqui, eu volto amanhã para domingar, para continuar no seu final de semana com informação importante. Até lá!